Tem três processos, 48.500, 5.363.2011.98. Prorrogação das tarifas da Cooperativa de Eletrificação Rural Centro-Oeste de Sergipe Limitada, mediante aplicação do rito definido na Resolução Normativa 471 de 2011. Diretor Lá todo, Dom André Pepitone. Senhores diretores, se não houver objeção, me permitia fazer um resumo aqui, é uma matéria recorrente aqui no colegiado, e assim vai ser, porque temos mais de 50 permissionários, oriundo de cooperativas, é o tradicional fato aqui de que as regras são objetos de uma audiência pública, elas não, a P19-2011, elas não foram deliberadas, e com isso o que a gente está propondo é prorrogar a vigência das tarifas da cooperativa, no caso aqui em apresco, é o item 3 da pauta da Cooperativa de Eletrificação Rural Centro-Oeste de Sergipe, a CERCOS. Então vou passar direto ao dispositivo. A partir de tais argumentos, considerando o que consta do processo nº 48500-005363-2011, dígito 98, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de prorrogar a vigência das tarifas constantes do anexo 1, 2A e 5 da Resolução Homologatória nº 1134-2011, até o processamento em definitivo da revisão tarifária da Cooperativa de Eletrificação Rural Centro-Oeste de Sergipe, a CERCOS, definir os novos valores dos serviços cobráveis com vigência de 29 de abril de 2012 a 28 de abril de 2013 e estabelecer os valores da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica e da cota anual de consumo de combustíveis a CCC. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. A dito de prorrogar a vigência das tarifas constantes do anexo 1, 2A e 5 da Resolução 1134-2011, até o processamento em definitivo da revisão tarifária da Cooperativa de Eletrificação Rural Centro-Oeste de Sergipe. Com os demais detalhes colocados no voto do relator. Obrigado. Obrigado.